Música 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 E agora sim, José Poufes, da início... Música A sua troca Música Jovem Música 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 Vem, vem, vem! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Começaram o número 12. Opa, opa! Opa! Opa, opa! Cadê essa pá? Opa, vamos ver... Opa, vamos! Opa, papai! Alô! Opa, bom! Esse inocente, né? Ó! Boa! Vamos, vamos, vai, 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 vai! Vamos! 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 Vamos, vamos! Presidente Calvarenga a ultrapassar o padrão, preparar-se ao que há reforço para a ferida. Ele está a afiar o seu avalemista e aproxima-se das primeiras portas. Vamos, 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 vamos! Vai, Tiago, vai, 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 vai! Vai, Tiago, vai, 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 vai! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Está quieto, viu? Tiago, trabalha bem. O próximo nosso alívio da foto no Muscat. Vai, Tiago! Ó, Tiago! Está tudo, agora, tudo, tudo, força! Vai, 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 vai! A continuidade ultrapassada das últimas barreiras. Up, up, up! Up! Agora esta com um grau de dificuldade maior, também já ultrapassou. Up, up, up! Vai, vai, vai! Vamos! Vamos, Natano, Sontán, e o Txovos... ... com o Goncalo Martinszi... ... Baixecas Castro! 1,0,0! Rapidamente a cincoino esporte. Pai, vai, vai! Tampai, vai! Tampai, vai, vai! Tampai, vai, vai! Tampai! Tampai! Tampai, vai! Tampai! Tampai, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A USTRAPASAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o dorsal número 24, aguardámos a saída do José Força. Está chegado já para a final, o atleta Acapel Blanco, da Péa, com o dorsal número 23. Legenda Adriana Zanotto